Hoje nós vamos conhecer três novos pratos que acabaram de entrar para o rodízio do Vila Zanella. É o carpaccio de abacaxi, a bolacha funegresco e o bife de ancho. Começamos pelo bife de ancho, um corte que entrou para a galeria dos grandes legados argentinos à gastronomia. Seria uma parte do contra-filé. É preparado entre o mal passado e o ao ponto. Em espanhol, ancho significa largo. O nome é por causa da altura da carne. A gente começou meio que de brincadeira, porque eu pesquisei na internet e é um corte argentino muito suculento. O que ele é? É a primeira parte do contra-filé, mas a gordura dele não é externa, é entre meias fibras. O que isso acontece? A carne fica muito mais macia, mais suculenta e saborosa. E deu certo. Mais uma opção para nós. É uma carne 3 centímetros, mal passada, como sempre. Mais uma opção para nós. E esse prato também é mais um corte no nosso prato executivo. Mas deixando a parte mais técnica de lado e falando em sabor, em grandes restaurantes e churrascarias de São Paulo, por exemplo, o bife só perde em preferência para picanha e para costela. Nada mal aprender com os argentinos o que eles sabem fazer de melhor, o churrasco. O doce misturado com o salgado nas refeições já é preferência de muita gente. O que era para ser sobremesa, agora é prato principal. No rodízio do Vila, além de carnes e massas, tem também carpaccio de abacaxi, preparado com leite condensado e amarula. E a banana negrespo, feita ao forno, aquecida com chocolate em pedaços e incrementada com sorvete de flocos. A ideia inicial seria mais uma opção de sobremesa, porque nós temos os conchilhões doces que a gente passa geralmente no final das refeições. Mas deu muito certo, as pessoas estão comendo durante a refeição os pratos doces, que é a banana negresco com sorvete e o carpaccio de abacaxi finíssimo com leite condensado e amarula. Eles são aquecidos, pré-aquecidos no forno e passam durante o rodízio. Mas a mistura do doce com o salgado vai ainda mais longe. Quem conhece o rodízio do Vila Zanella sabe que os conchilhões doces são uma grande especialidade da casa. Os conchilhões doces, o conchilhão de beijinho com molho de baunilha e limão, o sensação com recheio de geleia de morango, que a gente faz aqui mesmo, com calda de chocolate. Temos o prestígio, coco e chocolate branco e amêndoas com figo, coisa meio exótica, que alguém sempre gosta. As opções duas que nós temos. E a lasanha de banana, também com creme de baunilha e catupiry. Todas essas delícias estão disponíveis no rodízio do Vila Zanella. De terça a domingo, o melhor churrasco da cidade. E se você é fã de costela, experimente nas quartas-feiras à noite o Festival da Costela. E para os amantes da nobre picanha, você encontra aqui uma iguaria que não existe em nenhum outro restaurante da região. É o Festival da Picanha, todo sábado à noite. Let's do it, let's do it, let's fall in love. In Spain, the best of us, let's do it, Lithuanians and let's do it.